Caros alunos, vamos a mais um falando em português, nosso famoso, sempre lembrado, internacionalmente conhecido, tira dúvidas do NEAF, do Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz. Vamos lá, olha só moçada, olha que sensacional, peguei o título de um dos livros mais famosos, mais conhecidos, do artista plástico, revolucionário, emblemático, uma figura ímpar nas artes plásticas brasileiras, criador de uma linguagem própria, completamente revolucionária, chamado Helio Oiticica. O nome do livro é Aspiro ao Grande Labirinto. É o título, vai lá, Aspiro ao Grande Labirinto, é o título do livro mais emblemático do artista plástico Helio Oiticica. Será que se empregou adequadamente o verbo aspirar? Será que se empregou adequadamente o verbo aspirar? E aí, senhores, e aí, senhores, como nós temos feito, eu quero que vocês me acompanhem, por gentileza, aqui na nossa, na nossa lousa. É o seguinte, gente, claro que, é, o título do livro do Oiticica, do Helio Oiticica, é só um pretexto para a gente falar sobre a regência, sobre as regências, do verbo aspirar, que costuma aparecer bastante, que costuma aparecer bastante, em exames de português, em provas de concurso, de modo geral. Vamos começar falando do aspirar, do verbo aspirar, empregado com o sentido de, vamos ver aqui, de desejar, desejar, vou botar aqui, almejar, almejar, querer com muita intensidade, querer com muita intensidade, com esses sentidos, com esses sentidos, o verbo aspirar, o verbo aspirar é verbo transitivo indireto, né, um verbo cujo complemento tem que necessariamente vir preposicionado, é um verbo transitivo indireto, que rege, que rege a preposição A. Não é à toa que no título do livro do Oiticica, nós temos Aspiro ao Grande, Aspiro ao Grande Labirinto. Aspiro ao Grande Labirinto. Vou botar entre aspas, né, é o nome de uma obra representativa. É uma espécie de teoria da própria obra. O autor escreveu sobre o que ele pensava da arte, especialmente da sua arte. Tá bom? Aspiro ao Grande Labirinto. João, e tá certo isso aí? Tá, gente, claro. Olha lá, aspirar, aspirar com o sentido de desejar, almejar, né, É verbo transitivo indireto, que rege preposição A. Esse termo inteiro aqui é um objeto indireto, um complemento verbal necessariamente preposicionado, tá? E agora vem um detalhe importante. Com esse sentido, com esse sentido, esse verbo, não admite, não admite os pronomes átonos lhe e lhes como substitutivos do objeto indireto. Por quê, João? Porque assim o é e não tenho culpa de que assim o seja. Norma. Norma de regência. Norma de regência. Não entendi, João, direito. É porque lhe e lhes, gente, costumam usar-se para substituir objetos indiretos. Esse termo aqui, ao Grande Labirinto, é um objeto indireto. Mas, João, e por que eu não posso botar lhe, então, porque o verbo aspirar não admite os pronomes lhe e lhes como substitutivos do objeto indireto. O que eu tenho que fazer, João? Tenho que usar a forma tônica do pronome. Aspiro ao Grande Labirinto. Não pode ser... Não pode ser aspiro-lhe. Não. Eu tenho que usar a forma tônica do pronome. Aspiro a ele. Essa aqui está errada. Essa aqui está certa. Ô, João, isso cai em prova de português e muito. E muito. Tá bom? Tá legal. Isso é importante que você tem que saber a respeito do verbo aspirar empregado com o sentido empregado com o sentido de almejar, desejar. Para não perder a chance, para não perder a chance, ó, almejar, gente, tem a mesma raiz de alma. Sabia? João, você está inventando? Não estou, não. Não tenho necessidade disso. Tá? Almejar tem a mesma raiz de alma. Como assim, João? Almejar é querer com a alma. É querer com toda a intensidade da sua vida. É um querer profundo. É um querer anímico. Que vem lá do fundo do seu ser. Tá? Então não é qualquer querer, viu, gente? Almejar é um querer muito profundo. Johnny, para que eu tenho que saber isso? Para aumentar o seu vocabulário. Para melhorar o seu léxico particular. Tá bom? Só para você saber. Então assim, ó. A que você almeja? Um chicabon? Não. Né? Um prendedor de roupa. Não. Almejar diz respeito a grandes sonhos, a grandes desejos, a grandes vontades. Tá bom? Só para você saber. Tá legal. Tem uma outra situação, ó. Para o verbo aspirar. É o verbo aspirar. Agora transitivo direto. Empregado. Empregado. Com o sentido de. Com o sentido de. É... Respirar. Respirar. Sorver. Sorver. Absorver. Absorver. Vou botar um exemplinho literário aqui para nós, ó. Sempre que possível eu dou um exemplo literário, gente. Nem sempre eu me lembro de algum. Mas quando dá... Repare que o verbo é transitivo direto agora. Ele não rege preposição nenhuma. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. É... Aspiro... Aspiro... Repare que agora não é desejo. Aham. Aspiro o... Ar... Matinal. Enquanto... Enquanto... Gorjeiam... Enquanto gorjeiam... Os... Pássaros. Os... Pássaros. Aspiro ao ar... Matinal não. Agora é o ar. Agora é o ar. Ó. Aspiro o ar. Com o sentido de. Respirar. Sorver. Absorver. Absorver o ar. Repare que agora o verbo é transitivo direto. O objetivo, o objeto agora é direto. Enquanto os pássaros gorjeiam. Os pássaros é sujeito simples, com um núcleo só. Gorjeio é verbo que não transita para nenhum complemento. É verbo intransitivo. Enquanto os pássaros gorjeiam. Isso não vem ao caso, mas não vou perder a chance, né? De mostrar aqui que os pássaros é sujeito de gorjeio, forma verbal intransitiva no contexto. Tudo bem, gente? Isso é o que de importante você tem para saber. Quando eu sair da lousa, gente, é para você ficar ligado no quadro, tá? Na lousa. Isso é o que de importante vocês têm a saber, né? Sobre essas duas ocorrências mais comuns, mais frequentes, do verbo aspirar. Sobretudo em provas de língua portuguesa. Tá bom? Eu os aguardo para outras edições breves, próximas, com sentido de próximas, do nosso Falando em Português. Valeu? Até lá. Tchau.